Casa ou apartamento? Qual que é o melhor morar? Qual que vale a pena mais morar? Quais são as diferenças? Tem semelhanças? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha experiência morando em casa e em apartamento Qual que eu acho melhor e quais os pontos positivos e negativos de cada um desses tipos de imóveis Porque eu acho que pode ajudar você que tá querendo morar sozinho Então bora pro vídeo Muito que bem, estamos a lá? No ar! Olá gente, espero que você se sinta muito à vontade nesse canal que é o Adoji Eu tenho uma playlist aqui com dicas pra morar sozinho E esse vídeo vai ser parte dessa playlist Porque hoje eu quero falar sobre essa diferença de morar em casa e em apartamento Porque as diferenças obviamente existem Não é a mesma coisa, não mesmo Mas tem semelhanças Bem, durante 2019 até ali junho, julho de 2020 eu morei em Kitnet E aí depois disso eu fui morar em casa E passei basicamente um ano, mais de um ano e meio morando em Kitnet e depois casa E quando eu morei com meus pais eu morava em casa, né? Passei toda a minha infância, adolescência e início da juventude morando em casa Há mais de dois anos, sendo mais específico, dois anos e um mês, indo pra dois anos e dois meses Estou morando em apartamento, né? Que me acompanha sábado de todas as sacas, então vai acompanhar as playlists E aí eu acho que já há dois anos morando em apartamento eu consigo falar com mais clareza As diferenças entre casa e apartamento Quando eu comecei a morar em apartamento em 2021 eu fiz um vídeo sobre essas diferenças, assim E algumas coisas mudaram de lá pra cá Mas algumas outras opiniões, pra mim, eu mantenho ali, mantenho a mesma coisa, mas vocês vão entender Deixa aqui o seu comentário se você sabe como é morar em casa e em apartamento Deixa suas dúvidas também, bora conversar nos comentários Mas, vamos lá Acho que tudo começa na questão das regras, assim Quando você mora numa casa, e se essa casa não está dentro de um condomínio fechado Porque a gente também tem que lidar com essas variantes, né? Tem casa que está dentro de um condomínio, tem casa que não Então, se você mora numa casa que não está dentro de um condomínio fechado A diferença de morar numa casa pra morar num apartamento que esteja dentro de um condomínio Já começa nos limites de liberdade que você tem, assim Quando você mora em uma casa, fora de um condomínio Você pode fazer um pouco mais de barulho, você pode ouvir uma música mais alta Você pode, por exemplo, fazer barulho no dia de domingo, bater o martelo Fazer barulhos, barulhos que toda casa faz Seja uma furadeira, um negócio, desde que não seja gerada demais, enfim A casa te permite isso, né? A casa te permite isso Morando com os meus pais durante muito tempo, sempre tinha isso Às vezes meu pai precisava arrumar um negócio no domingo E aí tinha que fazer barulho e fazer E, tipo, os outros vizinhos também Ah, tem que bater o martelo aqui? Ué, bate Tem que mexer uma furadeira aqui? Ué, é hoje que eu posso? É domingo? Faz aí, ninguém vai reclamar E ninguém reclamava Simples assim Tá? Então, casa tem um pouquinho dessa liberdade que apartamento dentro de condomínio não permite tanto, assim Então, parece meio óbvio, né? Mas até o óbvio tem que ser dito, né? Né, galera? Até o óbvio tem que ser dito Morar em apartamento, principalmente dentro de condomínio, assim Tem essas regras estabelecidas Você tem determinados dias pra fazer barulho Determinado espaço de tempo pra fazer barulho Então, geralmente é de segunda a sábado E aí, de segunda até sexta, de oito da manhã às seis da tarde E no sábado, de oito da manhã até meio-dia Obviamente, podendo variar aí de condomínio pra condomínio Mas, por exemplo, em condomínio, você não... Morando em apartamento, você não consegue e nem pode fazer barulho de furadeira, de martelo, de bateção de coisa Num dia de domingo, porque vão te interfonar e vão falar Querida, você está louca? Mona, você é maluca? Eu sei já, isso é muito claro, assim Outro aspecto interessante é que, por exemplo, você está morando em casa Nunca morou em apartamento e quer mudar pra apartamento Existem uns dias de... A liberdade pra fazer mudança, né? Pra fazer mudança Tipo, tô mudando de casa, preciso mudar Tenho tal horário Dentro de um apartamento que está ali localizado no condomínio É você... não pode mudar qualquer horário Quando você mora numa casa Que está ali num bairro aberto, que não é condomínio fechado Nessa casa, você pode fazer a mudança onde você quiser Quantas vezes eu não vi vizinho mudando meia-noite Porque eu não queria que os outros vizinhos vissem as coisas que eles tinham de material Vizinho mudando nove da noite, cinco da manhã, seis da manhã Inúmeras vezes, vizinhos mudando em qualquer horário, assim Tanto pra sair quanto pra chegar Já num condomínio como esse onde eu moro, aqui no apartamento onde eu moro Você não pode fazer isso em qualquer horário Tem determinados horários pra mudar Domingo não pode ter mudança Então você tem, por exemplo, você planejar pra chegar num condomínio E também tentar ali negociar Talvez um horário mais flexível pra você E é isso, assim Essas liberdades vão sendo um pouco moldadas, assim Outra diferença Que pode ser um ponto positivo ou negativo Vai depender do seu ponto de vista Geralmente casa tem quintal Geralmente casa... geralmente, né? Não todas Mas tem espaço ali pra que você possa plantar Ou deixar o seu cachorro correr Deixar o seu cachorro à vontade E apartamento não tem isso Alguns condomínios Geralmente tem ali no primeiro andar O apartamento do primeiro andar Tem uma área privativa que tem até um espaçozinho Mas nada comparado a uma casa A não ser que seja um condomínio de luxo Enfim, que não é o meu caso Mas essa diferença, ela... acho que pesa É importante que se pense nisso Que você gosta muito de quintal Eu não sinto falta de quintal Não mesmo Não sinto, gente Porque eu tive um ano Na cidade de Goianeira Morando numa casa E apesar da casa ser incrível E o quintal ser maravilhoso E o Chico, meu cachorrinho Ser extremamente feliz naquele lugar Meu pai amado Cuidar de quintal é um porre É chato Eu não gosto de mexer com enxada Eu não gosto de mexer com terra E também sei que é errado cimentar tudo Porque senão fica quente demais Então assim, não funciona comigo Se um dia eu me casar E o meu marido gostar de mexer com quintal Eu até me mudo pra uma casa Desde que ele curte Mas eu não Eu não Tô correndo Léguia de quintal Então eu prefiro morar em apartamento Por esse sentido Porque eu não tenho quintal pra cuidar Eu tenho só minha casa E minhas plantinhas Então assim Uma coisa é você mexer com um vaso de planta Outra coisa é você mexer com um quintal inteiro Então essa diferença Pode ser positiva ou negativa pra você Geralmente em casa você tem quintal E meu cachorro é pequeno Então eles se adaptam ao apartamento muito bem Mas é fato Que quem gosta de quintal Talvez apartamento não seja uma boa E se você tem cachorro grande Que gosta de espaço Talvez uma casa seja melhor Ou se você conseguir Um apartamento de primeiro andar Com área privativa, não é mesmo? Tem algo que é muito clichê Que é dito sobre isso E eu quero falar aqui E que eu Porque eu acho que é um pouco psicológico Mas é um pouco real ao mesmo tempo A questão da segurança E aí lembrando que eu estou falando de casas Que não estão colocadas dentro de um condomínio fechado Casas em bairros abertos Bairros Bairro da cidade Vocês entenderam Eu acho que a questão da segurança Ela é uma É um fato Morar em um apartamento Ou Vamos ampliar aqui né Morar em um condomínio fechado E aí eu estou falando de apartamento Porque é o tema principal do vídeo aqui É Traz uma segurança maior assim E não É um pouco psicológico eu acho Porque você vê que tem mais gente perto de você Tem né Tudo é cercado Tem portaria E como são muitos apartamentos Ter acesso Para uma pessoa ter acesso O seu apartamento não é tão simples Não é tão fácil Então a segurança É um fato Eu acho mais seguro morar em apartamento Que esteja localizado dentro de um condomínio Mais do que morar em casa Então isso para mim é uma realidade Eu acho que essa diferença está dada assim Isso não quer dizer que Um condomínio está imune A insegurança Que um apartamento dentro de um condomínio Esteja completamente livre de qualquer coisa Isso não existe Mas acredito que É uma realidade Que a segurança é um pouco maior E um pouco mais palatável Você consegue observar Ali Uma segurança maior E você se sente mais confortável Eu não vou mentir Que morando aqui Nesse apartamento Eu não sinto temor algum em sair daqui De sair para curtir com os amigos Ou ir na casa dos meus pais Que eu sei Que quando eu voltar vai estar tudo aqui E é uma tranquilidade absurda Assim Ah eu vou sair Não me preocupo com o que está na minha casa Eu volto e está tudo aqui Sempre aqui Claro que morando Quando eu morava em casa Nunca aconteceu nada Graças Mas sempre fica aquela coisa Ai meu Deus Será? Protege aquela casa Protege aquela casa Repito Nenhum ambiente está livre de nada Mas acho que o fator segurança está dado E é observável Assim É um pouco psicológico talvez Mas é fato também É uma mistura das duas coisas Assim Então acho que segurança conta muito Porém No que dizer privacidade Acho que o apartamento Tira um pouco A não ser que você more sozinho Assim Eu moro sozinho Então tenho muita privacidade Porém Morar em apartamento Tem algumas coisinhas Por exemplo Dependendo do prédio Do bloco que você mora Você está de frente Tipo eu aqui Tem um monte de janela Do outro prédio Do outro condomínio Aqui na minha frente Então todo mundo Se você deixar a janela A colchina aberta Todo mundo me ver Então Se eu estiver pelado E tiver alguém ali Vai me ver Para mim é um problema Não Mas estou dentro da minha casa Mas assim Vai me ver E se você tem problema com isso Você vai ficar com sua casa Fechada o dia inteiro É um problema Tem que entrar ar nessa casa Então acho que uma casa Permite mais privacidade Assim Porque geralmente Por exemplo Os bairros que eu morei Eram sempre tudo casa Não tinha prédio Nem sobrado ao redor Então para alguém Então para alguém Que te ver É só se a pessoa Subir o muro Do contrário É uma privacidade Muito maior De poder você Tomar seu sol no quintal Ficar pelado Só de biquíni Só de sem fim O que você fizer Dentro da sua casa No seu quintal Dificilmente alguém De fora vai ver Porque não tem ninguém Pendurado dos outros lados Tipo o condomínio Tem aqui um prédio Cheio de janela Que na verdade É a varanda dos outros Do pessoal aqui da frente Então acaba diminuindo Um pouquinho a privacidade E aqui inclusive Tem uma velha Que vira e mexe Fica olhando Aqui Aí vira e mexe Eu fico fechando aqui Não confio em velho Não confio Para mim velho É tudo safado Tanto mulher Quanto outra Enfim É o meu estereótipo do dia Mas acho que é isso Pode ter outras diferenças Com certeza tem Deixa aqui nos comentários Mas eu queria trazer O mais geral Principalmente para quem Está pensando em morar Em apartamento E nunca morou Uma coisa que Para finalizar o vídeo Quando eu fiz o vídeo Lá em 2021 Tinha acabado de sair Da casa Para morar no apartamento Estava começando Uma experiência com apartamento Eu disse que não tinha sentido Tanta diferença De uma coisa para outra Mantenho essa fala Em 50% Porque acho que Dois anos depois Eu percebo que Há mais diferenças Do que eu imaginei que tinha Principalmente a questão Da segurança A questão do conforto Porém Mantenho um pouco Da minha fala Porque eu sempre morei Em casas grandes E esse apartamento Que eu moro Também é grande Então eu sinto Que o conforto Continua sendo o mesmo No sentido de espaço 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 físico mesmo Eu sinto que eu Sabe Eu gosto de espaço Para poder me movimentar Eu dei a sensação De aperto E aí Eu não percebi muito A diferença de casa Para apartamento Porque na minha experiência Pessoal Eu sempre morei Em lugares grandes A única vez Que eu morei Em um lugar pequeno Foi numa kitnet Que era um lugar Realmente apertado E eu sentia Muito agoniado Mas como eu estava Numa casa grande E me mudei Para um apartamento Também grande Em termos de conforto De espaço Eu não senti muita diferença Mas era só um adentro Para fazer contraponto Com aquele vídeo antigo É isso Se inscreve nesse canal Deixa like Comenta Compartilha esse vídeo Se quiser mais vídeos Sobre dicas de morar Só comenta aqui também Eu tenho que trabalhar Daqui a pouco Infelizmente Vai fazer o que? Eu preciso de money E por isso Inclusive Se quiser me mandar Um valeu mais aqui Manda O que que custa? Está aqui embaixo O valeu mais É o que? Dinheiro Mandou dinheiro minha filha Não tem problema Você é meu telespectador O YouTube te deu Essa possibilidade De me mandar os dinheiros Se você quiser Me mande Mas se não me quiser Só me assiste Porque a sua audiência Já me monetiza bastante Então Sem muita enrolação Até o próximo vídeo Vai assistir a playlist De dicas para morar só É isso Beijos